Olá, meu povo, minha pova, como vocês estão? Bom, vocês já devem me conhecer, obviamente, eu sou Alana Zerbeza, estive ao lado da Fê Montenegro em diversos trabalhos, Central do Brasil, Alto da Compadecida, nossa, foram muitos mesmo, até me foge a memória. Ainda no cinema, eu trabalhei ao lado daquela grandeza, né, que é o Glaubinho, Glauber Rocha, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, e na TV, consolidei a minha carreira mesmo, na Rede Globo. Lá atrás, eu ainda tinha muita liberdade, sabe, pra dar os meus pitacos na construção dos personagens, dos programas. O Bonifácio Pai, ele sempre me deu esse voto de confiança. Só que, com o passar do tempo, eu fui sentindo que a Globo foi ficando pequena pra mim, vamos dizer assim, né, e tudo isso, somado a minha experiência, culminou na fundação da minha própria emissora, a Rede Globo. Eu recebi um convite muito carinhoso da Multishow, pra eu prestar uma consultoria em um novo programa que tá nascendo, que é o Humore Multishow. A ideia é que eu use mesmo toda essa minha experiência, essa minha trajetória, e também agora como CEO da Globo, pra ajudar nesse processo. Então, nós teremos aqui algumas entrevistas de emprego, né, selecionar alguns novos talentos pro casting do Humore Multishow. Eu já dei, né, uma analisada aqui no currículo de dois influenciadores. Por mim, tá ok, mas eu acho que é importante essa dinâmica pra gente conhecer melhor quem serão esses novos talentos. Bora lá? Tudo bem, meninas? Tranquila? Vocês estão nervosos pra essa entrevista? Eu tô sempre empregado. Tô precisando falar umas contas que tá triste. Minha grande oportunidade, assim. Eu vejo como é um passaporte pra fama mesmo, assim. Se eu não participar do Humore Multishow, eu vou ficar muito triste. Deixa eu explicar, então, pra vocês, né? Meu nome é Alana, eu sou o CEO da Globo, mas aqui eu tô como uma consultora mesmo pra Multishow. Eu fui contratada pra... Tudo bem, Zaias? Tudo ótimo. Eu tô levando a entrevista a sério. Não, eu tô desviando. É uma entrevista de emprego, né? Vamos. Vitor, tá bem? Tô ótimo. Gente, eu vou ter que entrar em contato com a RH, porque eu cheguei a analisar o currículo de vocês. Eu vi a intenção no emprego, mas, assim, né? É um momento de seriedade. Desculpa, isso não vai se repetir, Alana. Vamos voltar. Porque, assim, é uma vaga de emprego, né? Então, explicando novamente, a gente tá com uma vaga aberta aqui pro Humore Multishow. A gente tá selecionando novos talentos e o nome de vocês dois apareceu. Não tá dando certo. Eu vou ligar pro RH. Vai dar certo, Alana. Desculpa. Quem tá atrapalhando é o Isaías. Não queria falar nada, não. Tô aqui muito concentrado, focado na minha vaga de emprego. Se o Isaías puder, por favor, respeitar esse nosso momento. Pra começar a mim de boné, né? Em vez de emprego. Vamos lá. Tá certo. Não fala nada. Tá? De boné numa entrevista de emprego. Eu tô anotando essas coisas. É até importante vocês pontuarem que eu vejo o que é positivo e o que é negativo aqui, entendeu? Eu quero que vocês comecem se apresentando, né? Eu já conheço o trabalho de vocês, analisei o currículo. Até me espantou um pouco que só veio uma folha de currículo, né? Vocês não têm muita experiência no mercado. Eu não vi pacote Office, eu não vi Excel, não vi Adobe. Eu simplifiquei, né? Pra ajudar você. Eu falei, ah, se eu colocar tudo o que eu sei fazer aqui, você passaria muito tempo lendo. A gente não ia... Ah, eu acabei dando uma resumida, assim. Mas eu tenho um currículo bem vasto. Tá. Então, depois você encaminha pra mim por e-mail? As podas que ficaram faltando. Pode deixar. Eu tenho um problema de formatação, entendeu? A questão do Word já veio vazio. Eu remato o livro. Tá. Ih, não sabe usar o Word. Você não tem domínio do pacote? Não, é porque eu uso Mac, né? É diferente. Entendi. Entendi. Me conta um pouquinho da trajetória de vocês. Como que começou, sabe? Essa construção dos personagens que vocês trabalham na internet. Com o que vocês trabalhavam antes? Comecei gravando em casa mesmo, quem nada. Falei assim, meu Deus. Galera começando a ganhar muito dinheiro com internet. Eu aqui tô entrando no mercado. Tenho que competir com minha irmã, que já fez três faculdades. Não vou conseguir, entendeu? Então, a gente vai usar aquele humor que a gente tem pra, né, tentar ser alguém na vida, entendeu? A sua irmã é a prima bem-sucedida da família? É, ela é a bem-sucedida. É aquela que todo mundo compara, né? Ela tem, tipo assim, passou os cinco federais. Aí eu tô aqui, é, tô gostando de passar nesse no médio. Vai ter que mudar o desvio aqui do caminho. Aí foi, encontrei esse caminho aqui. Tô tentando esse emprego aqui. Não deixa de ser uma maneira de alavancar, né? O humor e multichom, ele vai ser uma porta de novas oportunidades. Eu sempre trabalhei com teatro, né? Eu sou artista. Trabalhava com teatro antes da pandemia, teatro musical. E aí, no meio da pandemia, eu me vi meio sem perspectiva. Comecei a criar conteúdos pra internet. Como quem não quer nada também. Comecei a fazer vídeos e tudo mais. Só pra brincar ali, passar o tempo. Achei que ninguém ia nem ver. Quando vi, já tava rodando por aí. E hoje eu tô aqui nessa entrevista que eu sei que vai mudar a minha vida. Porque fazer parte do humor e multichom sempre foi o meu sonho, sabe? Eu já mandei currículo várias vezes. Essa é a primeira oportunidade que eu tive de estar aqui cara a cara com você. Quando foi no momento que virou a chavinha que vocês viram, assim, que já tinha saído do controle, sabe? De não conseguir nem responder as mensagens da caixa de entrada. Foi na hora que comecei a postar vídeo. Eu comecei a ouvir muito, sabe? Aquelas contas verificadas, contas de vinho. Eu falei assim, meu Deus, eu não tô conseguindo lidar com essas pessoas, entendeu? Só respondo e vi a gente com o milhão pra cima. Entendeu? A gente vai verificar. Pera aí. Só porque eu preciso anotar isso. Você não fala com o pobre. Não, não é o caso. Eu não falo que a gente tem pouco seguidor. É, eu também. Eu acho que a minha chavinha mudou. Eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando quando começaram a entrar em contato algumas pessoas que eu admirava muito e me seguindo, que eu via pela TV e tudo mais. Eu falei, eita, parece que agora eu estou próximo de entrar no Mori Multishow. Agora vai dar certo. Bajulador. Eu tô fazendo o meu aqui, Isaías. Eu acho que isso é uma qualidade boa. De boa, se vocês, né? Vocês sabem bajular. Então, assim, até certo ponto, pode ser positivo. Vocês lembram qual que foi o post responsável por isso? Aquele que vocês colocaram e explodiu. Todo mundo comentando, compartilhando. Eu lembro. Meu primeiro vídeo foi um que eu fiz no início da pandemia, falando justamente sobre essa comunicação EAD, enfim. E aí era um aluno simulando, assim, que tava travando a internet. Foi meu primeiro vídeo viral, assim. No caso de Uber virar a rota, você pode fazer uma coisa pra você defender, entendeu? Que a hora que o Uber vira de rota, você pode dar o quê? Uma saída de fuga, sabe? Você pode dar uma gravata no pescoço, usar o cinto, uma coisa mais ritmeia, sabe? Essa galera gostou bastante. Meio que um tutorial. Ai, que bom. Então, você também tem uma experiência com defesa pessoal. Isso. É uma coisa mais prontente do mundo total. Qual aquela série, sabe? Como se defender de um assassinato, sabe? Os de um assassinato e tal. É tipo isso. Deixa eu explicar pra vocês melhor sobre essa vaga que tá disponível aqui. Não sei se vocês chegaram a ler no e-mail, porque ninguém me respondeu. Eu até pensei mesmo se valia a pena mandar, né? Mas, enfim, aqui estamos. A vaga é pro humor e multichom. A gente tá produzindo uma novela. Eu não sei se vocês chegaram a ver a chamada, que é Amor de Vó. E a gente tá à procura de um personagem. Desculpa, desculpa. Isso não vai se repetir. Pode? Desculpa. Tá, Leozito, como que foi que você estourou na internet? Eu vim junto com o Pedro Ávarez Cabral. Quando eu cheguei, a gente já tinha uns índios aqui ainda, né? E aí, depois de lá, surgiu a internet. Eu criei um canal chamado Desocupados. E aí, eu criei em 2013, logo também no comecinho do YouTube. E hoje, graças a Deus, o canal tem mais de 4 milhões de inscritos, mais de meio bilhão de acessos. No meados de 2013, fizemos um vídeo chamado Tempo de Arraia, que foi o vídeo que estourou e levou a... Tomou uma proporção muito grande no Brasil também. Segui o ritmo de criar vídeos nostálgicos, como a Brincadeira de Infância, Tempo de Arraia, Baba de Rua, Joga Gude, Amarelinha, essas coisas. E também falar um pouco sobre o cotidiano do baiano. Vocês começaram juntos? Foi depois. Uns dois anos depois. A gente não se conhecia. Eu conheci um através de uma gravação que eu fui convidado. Aí, eu achei ele interessante, não para relacionamento, mas sim. Profissionalmente, né? Profissionalmente. Ele me deu leite, mamou, mamando o peito dele. Então... Teve algumas coisas que foram assim no começo. Eu amamentei ele e levei para casa. Ô, Dum, e esse início para você, foi assim, algo espontâneo, que já estava natural, esse tipo de brincadeira, só profissionalizar mesmo? Como que surgiu? Eu também vim pelos índios, como ele falou. eu gravei um vídeo que ele estava participando. Nessa participação, eu fiz junto com ele e deu muito certo. E aí, ele me convidou para estar participando do Desocupada, fiz uns 4, 5 testes. Não, eu acompanho o canal de vocês no Instagram, sei que vocês têm uma visibilidade muito boa. Eu sei que vocês também têm uma experiência relacionada ao jornalismo, né? Vocês apresentaram o Nenhuma Novidade. Eu imagino que foi um canal bastante, assim, imparcial, né? As pautas eram muito sérias e eu admiro muito isso, esse profissionalismo, essa seriedade. Na verdade, a gente primeiro foi convidado para o Jornal Nacional, a gente falou, não, calma, não está no momento certo. Fátima vai entrar em recesso, tem como vocês apresentarem. A gente viu que ele era nosso lugar de fala, entendeu? Porque nada a ver, encontro com o Fátima, encontro com o Laidum, nada a ver, certo? Depois foi surgindo outro, é, vídeo show. Me deu show também. Me deu show também. Eu não sei acusar. Mas a gente queria algo autêntico nosso, entendeu? Não, e é até bom vocês me pontuarem isso, que eu reconheço a humildade, né? Então a gente procura sempre por um profissional humilde. Claro, com certeza. E eles vieram com muita novidade, a gente falou, não, não precisa disso, vamos mais... A gente não precisa de... É, a gente queria a melhor novidade. A gente queria só passar coisas, tipo, que ninguém queria saber mesmo. Ah, que bom, né? Que falando até agora, que vida boa, não. Du, ia entrar no lugar de Maju. Ah, você ia fazer a... entrar no lugar da Maju? O que você recusou? Ele não teve clima na hora. Eu fiquei sem clima. Um certo receio em desafio. O desafio é a gente pegar um programa cru e transformá-lo em algo que tenha muita audiência. Isso é o desafio. Agora é pegar o programa já pronto. Não, o desafio é você pegar algo novo e transformá-lo em algo que as pessoas... A gente, até os câmeras, pô, a gente queria a câmera, a pessoa que não fosse câmera. Entendeu? A gente queria o padeiro, a gente pegou o padeiro, botou o padeiro pra filmar. Porque essa geração de emprego dá uma oportunidade. E outra coisa, a gente queria as coisas do zero. A gente não queria nada profissional. O prêmio Multissom, ele já acontece. O que vocês poderiam inovar nisso? Ah, com certeza, acho que a gente poderia cantar. Cantar até. Ah, apresentar o prêmio cantando? Não precisa levar os cantores, a gente mesmo presenta, a gente mesmo canta. A gente poderia fazer um cover também de alguns participantes que estivessem, né, concorrendo aos prêmios. Ela seria algo diferente até pra apresentar de cor, né? Não, e eu gostei dessa ideia porque a gente também economizaria, né? A gente tava conversando, né, sobre essa vaga. Encontrei vocês ali na calçada, né, assinando a carta de demissão. Teria algum problema em retornar pro Multishow, mas nesse humor... A gente vai pensar. A gente decidiu. A gente decidiu agora. Então vamos seguir com a entrevista, né? Vocês trocariam os seus seguidores, mas esse contrato no Humori pela Paz Mundial? Sim! Sim! Vocês estão entendendo errado. Infelizmente eu vou ter que eliminar. Não, não entendi. Tá difícil. Tá muito difícil. Você quer dar emprego a gente ou não? Porque a Paz Mundial... Porque é muito fácil dar emprego, ó. Fala assim, ó. O emprego, menino. Tô no emprego. Mas você fica fazendo muitas perguntas e a gente vai perder o emprego. Caramba, calma. Tá vendo? Gente, calma, por favor. Essa daqui é uma dinâmica. Ô, Foquinha, mas você tem o inglês intermediário, avançado? Como que é? O inglês que eu me viro, entendeu? Eu falo, faço entrevista, posso improvisar. Hablas espanhol? É... Poquito. Me hablas poquito também. Não muito, não muito. Sim, sim. Vocês já deram alguma desculpa numa entrevista de emprego pra participar de outra entrevista? Por exemplo, nesse momento, como que vocês fizeram? Entendi a pergunta. Vou repetir. Eu vou ser classificada, será que eu entendi a pergunta? É, um pouco, né? Porque aí você vê a falta de... Não prestou atenção no que eu tava falando. Então, assim, é um ponto a menos. Eu quero saber se vocês já foram pra algum processo seletivo e aí deram uma desculpa no emprego, sabe? Ah, hoje eu não vou porque eu tô passando mal. Tenho que fazer um exame. Mas aí tava lá em outra entrevista de emprego. Olha, eu costumo ser muito franca, sabe? Então, eu geralmente sou sincera e falo a real. Mas é entrevista? Você fala, olha só, hoje eu vou faltar porque eu tenho outra entrevista. Eu não tô gostando aqui de trabalhar, tá entendendo? Tô de saco cheio de vocês. Ah, não. Aí não, né? Aí tem um limite, né? Eu dou uma desculpa assim. Tem um outro compromisso e tal. Alguma coisa assim. Não falar, né? Assim, na lata que eu não tô gostando. Eu também sou youtuber. Eu sou apresentadora. Eu sou jornalista. Eu também sou formada em economia e matemática. Eu fiz cinco faculdades. Então, mais na parte de comunicação, né? Tem vezes que a gente tem que tirar aquele leite de pedra, sabe? Quando o entrevistado não desenvolve e fica lá você com aquela cara de taxa e ele só respondendo sim ou não. Vocês já passaram por alguma situação dessa? Como que reagiram nesse momento? Eu nunca passei assim por essa situação, não. Só agora. Entendeu? Por isso que eu tô um pouco tensa. Não, pode ficar tranquila, gente. O máximo que vai acontecer mesmo é a gente nunca chamar você mais pra trabalhar aqui no Multishow. Não, por isso que eu tô tentando me dar o meu melhor aqui. É bem difícil mesmo, né? A gente fica um pouco nervoso. Mas a gente consegue. A gente é youtuber. É, eu já passei situações assim, né? Que entrevistado é meio monossilábico. Aí a gente tem que desenvolver, desenrolar. Tentar tirar alguma coisa. Forçar ali um pouco uma resposta. Acontece. Tem algum cantor que você não suporta? E aí você teria que entrevistar ele no Lolo. E como que você faria? Vamos supor que é uma entrevista online. Fingiria que a sua internet tava caindo? Não, não. Ia ser profissional e ia entrevistar normal. Como se fosse, tipo, ok. Eu confesso que eu já passei por certas situações. Eu desliguei mesmo na cara. Aqui em Kardashian eu tenho uma rixa muito pessoal com ela, sabe? Eu acho ela muito nojenta. Então, assim, uma vez ela me mandou um zap. Aí falou, ah, você pode me entrevistar? Porque eu vou lançar um negócio ali. Eu nem sabia o que ela ia estar lançando, sabe? Aí eu fui, atendi. Mas eu vi que ela tava querendo tirar onda com a minha cara. Desliguei na cara dela e deixei ela falando sozinha. Eu já tô, assim, no nível de carreira que me permite agir assim, né? Obviamente, pra vocês que ainda tem que fazer um pouco. É, não é ideal fazer esse tipo de coisa. Eu fiquei sabendo que você vai, inclusive, substituir, né? As Kardashians no seu próprio reality, né? Vou sim, eles estavam querendo uma pessoa com esse perfil, enfim. Com essa situação financeira também. Gente, melhor momento trabalhando aqui na Multishow, qual foi? Pra mim foi o Rock in Rio, o Rock in Rie, né? De qual ano? Ah, o de 2019. Teve algum momento marcante ou o evento todo te marcou, assim? Ai, tiveram muitos momentos, né? Eu tava cobrindo ali o palco Mundo, né? E aí eu fiz a transmissão de vários shows incríveis, né? E eu sou muito fã de Foo Fighters. E eu tava lá, entreguei pro show ali ao vivo. Então foi bem emocionante pra mim. Eu acho que também o meu favorito foi o Rock in Rio de 2019, que a gente tava junta. Teve vários momentos, assim, muito marcantes pra mim. Mas, assim, vocês não teriam nenhum problema de parar de fazer coisa pra Multishow e vir pro humor e Multishow, né? Eu tô pronta pra isso, se precisar... Até porque é bem maior, eu já vou até adiantando aqui pra vocês, que é outro patamar mesmo. É, imagino, eu vou ser envolvida, né, Alana? Então, com certeza. Modéstia à parte, né? Tudo que tem meu dedinho ali dá muito certo, né? E agora um momento perrengue aqui na casa que vocês passaram. Olha, eu tive um perrengue no show do Drake, esse show que choveu muito. Eu decidi ficar no festival pra curtir. Perdi a van, tava chovendo muito, tive que voltar a pé pro hotel. E aí eu vou contar um... Vou me expor aqui, porque eu acho que vale tudo pra gente conseguir a vaga, né? Pode falar mal, sim. Não tem problema nenhum. Na verdade, assim, foi um probleminha mesmo de segurar o xixi, que acabou não dando certo. E acabou indo junto com a chuva, assim, sabe? Foi. Normal. Quem nunca, quem nunca deu aquela vazadinha, né, que atire a primeira pedra? Eu também tive um perrengue no show do Drake. Porque eu quis muito estar, tipo, no meio da murruca, no meio de todo mundo. Né, pra curtir o show. E eu fui, tipo, meio que massacrada. E aí eu precisava voltar. Então eu tava, tipo assim, toda molhada. Real, porque choveu muito. Tava cheia de barro, na canela. Falando em multishow, tem alguém aqui do casting que vocês têm alguma... Algum probleminha, alguma desavença? Ai, eu não sei se pode falar assim, né, meio... Eu não queria expor ninguém, entendeu? Ah, mas eu acho que eu vou expor, então. Ô, Júlia, e a sua situação com a blogueirinha? Como que ficou? Porque a blogueirinha já tem problema com todo mundo, né, gente? Então não tem porquê a gente ocultar isso daqui. Não, então. Ela realmente briga com todo mundo. O que aconteceu foi que... Ela me deu uma microfonada, tipo, no ao vivo. Né? E aí, a minha boca sangrou, foi horrível. Todo mundo, tipo, meu Deus, o que aconteceu com a Júlia? Só que o mais engraçado é que, tipo, tava rolando a entrevista. Tava todo mundo ao vivo e tal, super focados. E aí, tipo, ela veio e bateu com o microfone na minha boca. O Ted, você não tá falando com o Ted, você não recorriu em Ted. Você nunca vai sair igual na cara. Essa menina tem que passar. Ir com a senhora, ir com a senhora. Ir com a senhora. Gente, vamos nos antevá-la! Amo essa menina, que menina incrível. Você me deu uma trenhada pra isso e sai, que eu tô sangrando. Que isso? Que isso? Gente, a gente tá acompanhando! De propósito, né? Ah, de propósito. E aí, começou a sangrar. Quando eu virei pra galera, ninguém entendeu nada. Eu me contava o calma na boca e eu não conseguia te falar. E tava ao vivo. Aí eu falei, o que eu vou fazer, mano? Tá ao vivo. E aí, com a minha boca toda assim, eu só virava... Eu fiquei sabendo que ela tava gargalhando horrores dessa situação. Ela achou que era a atuação, que não era real. Nossa, que situação, né? A blogueirinha, ela faz de tudo pra se dar bem, entendeu? Então, ela tava se sentindo ofuscada pela Julie. E aí, ela fez essa artimanha. Tem algum ou alguma que vocês não trabalhariam? Pode deixar que eu não vou comentar com ninguém. É só porque a gente tá nessa seleção, né? Eu acho que mais a blogueirinha mesmo, assim, né? Sempre tumultua, entendeu? Sempre dá um problema. Ela tem muitas coisas de rivalidade. Acho que é ela mesmo, também. Ô, Julie, você não tem medo de encontrar a blogueirinha num pós-pandemia e ela te dá outra microfonada na boca? Tenho. Ela sempre quer tretar, assim, em cima de mim, sabe? Pra engajar. Pegar na sua fama. Surfar no hype. Vamos encerrar, então. Porque eu gostei muito da nossa dinâmica. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida, na verdade, Alana. Eu queria saber um pouco sobre VR, né? O Vale Refeição, o Vale Transporte. Como é que funciona, né? Ótimo você ter mencionado isso. Porque aqui, no Humor, a gente tá oferecendo 50 reais. Eu não sei se estaria bom pra você. Quanto que foi? Quatro. Reais. Eu não tô... Acho que tá cortando. Acho que tá cortando. Não, mas então é isso. É um salário super bom. Porque como vocês estão começando, são um pouco desconhecidas ainda, apresentar o Lollipalooza vai ser ótimo, né? Mas tem lanche? Tem lanche? Tem, tem um lanchinho. A gente faz umas torradinhas com margarina, sabe? Cafézinho com leite. Ótimo. Tá legal. Vocês já chegaram a falar mal de chefe internet no Twitter? Eu já, porque antes de eu trabalhar com internet, eu trabalhava numa empresa de recriação esportiva. Então eu falava mal do meu chefe no Twitter. Então eu, tipo assim, eu apaguei, ele nem sabe. Talvez ele vai saber agora, depois que sair esse programa. Então você apagou o seu passado, né? Apaguei, eu apaguei. Eu nunca tive, nunca tive estresse com o chefe, não. Até porque eu tenho 22 anos só. O Lucas é mais velho do que eu, a Maricona. Mas eu tenho 22 anos. E aí, quando eu viralizei na internet, eu tinha 18. Então eu só tive estresse assim com, na época de menor aprendiz, que eu trabalhava na empresa da minha avó. Então, não tinha como chegar à véia, né? Álvaro não tem, então, muita experiência, né? Você é autodidata? Autodidático? Autodidata. Você aprende as coisas, assim, por conta própria? Aprendo? Vou atrás. Eu tento. Vamos falar, então, dessa vaga, né? É uma vaga pra coreógrafo, de dancinhas. A gente quer danças rápidas e pra ir pras redes sociais. Então, eu tava até pensando em fazer num formato, tipo Dança dos Famosos, sabe? Do Faustão. Só que no modelo de 30 segundos. Então, assim, o programa vai, 30 segundos dançou. E ali vai ter os técnicos pra julgar, enfim, aprovar, reprovar a dança. Vocês acham que esse formato viraliza? Quem que vocês pensam, assim, pra gente contratar, né? Pra fazer parte do nosso casting nessa Dança dos Famosos? Nosso cast, eu acho que pode ter umas amigas de Keita, sempre com a gente dançando aí, passando vergonha. Tem um menino muito bom no TikTok, que é o Martin Kleber, que tem a namorada, que é a Maria Paula. O Alisson também. Tem muita gente, assim, que a gente pode envolver. Luiz Maris, tem muita gente de dancinha, assim, que sempre tá em alta. Eu até pensei em colocar o Faustão pra dançar durante 30 segundos. Isso bombaria muito. Nessa vaga, né, eu não sei o que que atraiu. Porque a questão do salário, o que que acontece? A gente não vai oferecer um salário, né? A gente tá com uma verba mais curta. E o pagamento vai ser em like. Eu não sei se isso daí seria um problema pra vocês. Nunca. Pra mim, não. Pra mim também não. E seriam cinco likes, sabe? Não é qualquer coisa. Mas pra ajudar mesmo no engajamento e tudo mais. Porque eu tô aqui disponível pra tudo, né? Eu gosto de meter a cara a tapa. E gosto de encarar novos desafios. Então eu tô pra tudo. Então ótimo, porque aí eu já corto o VR, o Vale Alimentação, Plano Odontológico, Plano de Saúde. Não precisa de nada disso. E aí do like a gente tá dentro. Deixa eu falar, vocês são amigos, né? Eu penso assim, antes da pandemia, na hora de pagar a conta, por exemplo, como que vocês faziam? Vocês são do tipo que divide todo mundo igual? Ou faz questão de tipo, eu bebi um refrigerante, eu comi uma empadinha, então vamos dividir assim, separadamente. Como que funciona? Eu sou a pessoa assim que fica aquele negócio, ah, eu vou dividir. Ah não, paga tudo então. Ou divido tudo, ou deixa que eu pago tudo. O Lucas, ele, ah, eu só comi uma água e um brigadeiro e uma coxinha, pra pagar um de cada um. É que eu não sou bobo, eu não sou bobo. Ele negou, você não é bobo não, você é mão de vaca. Eu não me considero mão de vaca, querido Álvaro. Eu me considero uma pessoa econômica, né? A gente tá vivendo agora num país de crise, então não sei o que pode acontecer com a gente, na internet, nas nossas vidas. Então eu me preocupo, eu gosto de economizar, eu economizo bastante. Ô Lucas, falando em amizade, pra qual pessoa que se eu ligasse agora, nesse exato momento, ela me daria uma boa recomendação sua? Ninguém, ninguém! Tem sim. Você não tem amigos? Tenho, tenho amigos, sim. Eu vou escolher um amigo que não é do meio, ele mora comigo, não é do meio, que é o Vinilu, que é o meu amigo. Que eu acho que ele vai dar um feedback melhor. Você daria o número desse seu amigo pra gente entrar em contato, né? Eu só fiquei mesmo encucada, porque você falou que é um personagem na internet. Então a gente não conhece você de verdade. Não, eu quis dizer que os meus amigos que me conhecem, só me vê como o Lucas da internet. O Vinícius, que mora comigo, ele me vê o Lucas do dia a dia e o Lucas da internet. Esse dia zoar pra mim, mandou mensagem falando assim, amigo, eu nunca sei quando você tá bem ou não, porque você brinca muito. Não me conhece, então. Você brinca muito e fica triste! Sabe o que é até importante pra gente, essa dinâmica de entrevista que a gente coloca, às vezes, duas pessoas, no caso de vocês que são amigos, porque eu vou colocar até entre aspas, né? Porque tá acontecendo tantas coisas que tão vindo à tona. Existem coisas que devem ficar no WhatsApp e outras coisas no ângulo profissional, né? Eu já tinha resolvido esse problema com ele, mas pelo visto é uma magra que ele não superou. Ele sabe que eu percebi que ele estava triste. Ele não veio me contar que estava triste, foi eu que senti no meu coração, porque nós somos amigos e amigo tem disso de sentir. Álvaro, pra qual pessoa que eu ligaria nesse momento e que me contaria um podre seu? Ixi, eu que mais sei. Acho que acho que acho que aí fala. E seria alguma coisa, assim, pra tirar você dessa vaga de emprego? Não, acho que pra ajudar. Se ela passasse um trote falando oi, eu queria saber mais sobre o Álvaro. X, se ela não falasse que era uma vaga de emprego, eu acho que ela acabaria contigo. Vocês se lembram do vídeo que vocês estouraram na internet? É o vídeo que mais marcou nossa vida, né? O meu é um que eu tô limpando a TV, eu tô interagindo com o Shawn Mendes, ele tá no clipe, daí eu tô interagindo com ele, que aí ele leva um tapa e eu finge que eu dou um pano na cara dele assim. E esse vídeo me deu muita visibilidade. Na minha formatura, eu estava um pouco bêbado e eu fiz um vídeo passando pelo ponto de ônibus e gritando Ah, eu sou um homem taipava, tô passando mal, tô muito bêbado. E aí esse vídeo realizou uma proporção que chegou até no Alok, aí bati cem nos seguidores. Foi indo, foi uma montanha russa, foi um bololô e tô aqui hoje. Eu conheci o Álvaro por esse vídeo. Eu queria que agora vocês pontuassem um defeito, né, do seu amigo, o influenciador, que está aqui participando também desse processo seletivo. Ele tem um defeito muito grande, que é ele sempre tá certo. Ele tá certo em tudo. Dono da razão. Ele é o melhor, ele é o dono da razão. Ô Álvaro, qual que é o seu signo? Eu sou escorpiano. Você acha que isso se justifica por causa do signo ou é uma coisa que você traz mesmo de sempre? É porque o Lucas ele demorou as coisas que ele tá errado. Aí trouxe aquele tema que eu tô errado. Ele tá errado. Mas eu tô certo. E ele tá errado. É isso. E um defeito do Lucas? E dois que eu não gosto. Que eu esqueci agora. Caraca, eu... Eu vou marcar aqui que ele não tem defeito, que o Lucas é uma pessoa preparada, né? Ô Álvaro, me fala. Me conta um pouco da sua experiência no TVZ Verão. Como que foi? Muito incrível. Eu já me vejo lá como apresentador oficial, né? Porque eu era o apresentador da web. Então eu fiquei na parte da web. Mas eu já me vejo na televisão. Meu sonho sempre foi apresentar o TVZ. Eu assisti aqui desde o Pivetão. E a gente voltava com o hashtag. Ai! Ai! Não, 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 não. Foi assim. Auja a minha carreira. Eu até achei interessante porque a gente aqui na produção achou, né? A gente tinha achado que você tinha curtido muito fazer o digital. Mas pelo que parece, o seu objetivo era ir pra TV, né? Você não gostou de fazer no digital? Gostei, mas eu já estou pronto pra ir pra outro já, pra outro caminho, né? Pro outro passo. Esse passo eu já fui, agora eu quero estar no outro. O diferencial, o Lucas só apresentou mesmo nada. Ô, Lucas, falar em apresentar, você acompanha algum programa da Multishow? Eu amava o TVZ, gente, de verdade. Você amava o TVZ ou você não ama? Eu amo, eu amo. Porque ainda está aparecendo, ainda está apresentando, entendeu? Você parou de assistir? É que como eu estou acompanhando mais agora, né, pelo Instagram do TVZ. Como eu estou muito na correria e estou sempre mais na internet, menos na TV. Então eu estou acompanhando tudo pela TV e no YouTube também. Ô, Lucas, eu estou até rindo porque você se embananou. Você se embolou, você quis falar que você estava acompanhando, você não estava acompanhando, você mentiu numa entrevista de emprego. Eu não menti, eu juro que eu não menti. Eu só me enganei porque eu achei que não estava tendo mais gravação por conta da pandemia. Eu recebo dois humoristas, vocês já devem conhecer dos canais no YouTube. Ambos têm um canal voltado para comédia, né, pelo que me passaram, analisei do currículo. Então, sejam bem-vindos, Igor Guimarães e Diogo Defante. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom. Eu estou muito bem. Diogo, você está desempregado, está morando num carro? O que aconteceu? Eu vim para o carro porque realmente eu estou sem casa no momento, né? Até por isso que eu estou vindo buscar emprego, alguma coisa assim. Só sobrou esse carro aqui. Eu estou fazendo uma consultoria, meu nome é Alana, eu sou CEO da Globo. Estou prestando uma consultoria aqui para o Mori Multishow, que é Multishon, que a gente está em busca de novos talentos. Essa vaga em específico, essa entrevista de emprego que vocês estão fazendo, é para ser ADM de perfil. Não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother, mas uma profissão que está em alta agora é o de ADM de perfil. Vocês teriam interesse nessa vaga? Com certeza. Eu tenho. Eu não tenho muito como escolher, né? Eu vim para ser sincero, Alana. Não, isso que a gente espera mesmo. Então eu não gosto da ideia desse emprego, mas eu não tenho muito para onde ir, entendeu? Até porque se você não aceitar esse emprego, você vai ficar na rua mesmo, vão tirar até o seu carro. Eu sou sincero também. Sinceridade é uma coisa que a gente procura, né, gente? Então assim, o lançamento do reality vai ser o Little Parça Brasil, então a gente quer um apresentador, um ADM de perfil. A diferença do BBB para o nosso vai ser o quê? A gente quer humanizar, a gente misturaria a personalidade de vocês com a personalidade do participante. Como que começou a sua carreira? Você tem alguma experiência? Ou está desempregado desde sempre? Travou aqui? Eu estou tentando chorar aqui, peraí. Ô Diogo, você já mexeu com música, né? É, eu tentei ser roqueiro, né? Aí rock'n'roll tá falidaço. E aí eu só gastava. Aí eu falei assim, pô, não tá fazendo sentido, porque eu tinha que comprar prato, tinha que comprar baqueta, tudo quebrando. Esse carro que você tá evando a banda que sobrou? Não, foi o carro que eu roubei. A banda acabou há muito tempo já. Não pode roubar carro. É um diferencial meu, desculpa, é um diferencial meu, eu não roubo. Você não, é, o seu é comprado, né? Financiado em 47 vezes, mas é seu. É meu. Você vem de uma escolha errada, que foi da música, então você teve que se reerguer, assim, aos poucos, né? Viu que o rock realmente não dá futuro nenhum, né? Eu também toco músicas. Você é de qual gênero, ô Igor? O que você quiser, porque eu tenho, eu pratiquei durante muitos anos a auto-percursão. Então eu uso o meu corpo como instrumento pra facilitar nos jobs publicitários. E dentro do batuque, até também uma técnica que eu tenho há muitos anos de família, que é essa aqui. Mas no YouTube, como que foi? Como que surgiu? Da primeira vez que ela abriu, eu fiz um vídeo falando, oi galera! E já veio, uma turma. E aí, sete, oito, foi pra oito no outro dia e agora já tem mais de muitos mil lá. Ah, esse cara é engraçado! Eu gostaria que você fosse contratado, Igor, mas eu preciso mais do que você. Quero saber como que você começou o seu trabalho na internet. Ah, eu comprei seguidores no início da carreira. Então não comenta em nada, né? Realmente. Não comenta em nada. Engajamento é meio merda, mas se você quiser dar carteirada em números de seguidores, você vai conseguir benefícios. No YouTube, como que foi? Comecei sozinho, na verdade, com a ajuda do meu câmera, o Dan Lessa, né? Que também tá na merda agora. Ele começou a fazer gracinha, algumas gracinhas viralizaram. Só que é isso, altos e baixos. O canal, às vezes, tá indo bem, tá indo bem, daqui a pouco parece que o público começa a assistir uma outra coisa, porque tem esse lance do algoritmo. E aí, as pessoas começam a te abandonar, como se elas não se importassem com você. Elas só querem extrair palhaçadinha de você. Isso é o palhaço que tá fazendo os outros irem, né? Ninguém enxerga o ser humano que tá ali por trás, né? Ninguém te enxerga, eu defenso, ninguém te enxerga. Vocês estão todos ferrados, todos lascados mesmo, né? Sem expectativa de vida nenhuma. Não, não chora, não, que eu fico nervosa, que eu não sei o que eu faço. Ele tá mentindo, eu que chorei de verdade. Agora tu me pegou, agora tu me pegou. Eu sou mau caráter, é isso que eu tô falando. A minha sinceridade é nesse nível. Eu não quero mentir e falar pra você que eu sou uma pessoa que vou ficar na linha, que eu sei o que, que eu vou ser leve trás. Então eu sou um bom EDM porque eu vou fazer o jogo. A hora que a pessoa estiver lá dentro do reality e tiver mal das pernas sendo cancelada, eu sou o primeiro que vou ver o lado positivo da pessoa, sempre tentando maquiar e esconder a cagada dela. Vocês já foram cancelados na internet? Isso é bom? Você acha bom cancelar? A pessoa que nunca foi cancelada é uma pessoa que não tem história. Ah, eu já fui. Eu postei um meme, um TikTok e já cancelaram eu. Qual foi o meme? Aquele lá de... E aí o pessoal falou... Xenofobia! Deu um problema aí que eu queria fazer as pessoas entenderem que o certo é linguiça. E aí as pessoas que chamam a linguiça de salsichão ficaram bem chateadas comigo. Não, eu tô dizendo assim, na situação de alguém pra comentar, falar... Ah, é sem graça pra caramba você. Nossa, ridícula. Já tá na hora de sair, entendeu? Teria algum problema em contratar? Se foi pra vir pro bem, que mal tem? Eu prefiro fazer os haters reais. Eu acho que eu consigo isso com facilidade. Diferente do Defantic, eu tenho uma experiência em ser hater também, então eu posso dar workshop para os haters. Uma vez eu já mordi a Priscila Fantin no braço. Então eu sei como odiar. E ser odiado, né? É, e ser odiado e como passar isso pro pessoal que vai ter esse treinamento do hater. Vamos pra um lado mais profissional, né? Que aqui é uma entrevista de emprego. Eu quero saber como que vocês trabalham sob pressão. Quando eu tô na pressão, eu acalmo. Na hora, assim, pra não ter problema. Mas então você não desenvolve? Eu desenvolvo. Eu guardo na minha caixinha de pensamento pra usar mais tarde. Sabe como é que eu faço? Eu critico a pessoa que tá sofrendo pressão. Se eu sou a DM de uma pessoa, essa pessoa tá sendo criticada, eu como a DM critico também. E peço pro público inteiro criticar, igual. Vocês já mentiram no currículo alguma vez, gente? Eu não suporto mentir. Eu botei que eu tinha Excel. Avançado. Ô Igor, você é culto? Sou. Culto e grosso. Ô Igor, se você fosse pra arrumar alguma briga, uma treta mesmo com uma torcida, pode ser torcida de participante, sei lá, de influência que você não se dá muito bem. Quem que você escolheria pra isso? Eu tô... Tá o Palmeira ou o Corinthians, né? Eu fico do lado... Eu fico no meio. Então você fica em cima do muro? Em cima do muro, pra gente pender sempre pro lado, que é melhor pra emissora. Ele é leve trás. É. É, leve trás, né? Atrai um público fiel. O negócio é no ir pro paredão, né? Então, se você conseguisse isso, não teria problema nenhum. Ô Diogo, quem que você brigaria na internet? Arcrebiano. Sério? Já briguei com ele, inclusive. Qual que é o problema? É por conta da harmonização que ele fez? Você é contra? Eu sou contra os posts dele sendo lindo. Isso afeta a sua autoestima? Me afeta porque... Não é o que eu quero consumir. E não foi a expectativa que eu criei sobre ele. No momento que ele saiu do reality, eu criei a minha expectativa e eu quero que a minha expectativa seja cumprida. Ele é um cara... belo e ele posta... Ele é bonito, né? É, ele é bonito, ele é bonito. Ele é uma delícia, ele é uma delícia. O arcrebiano é uma delícia. Eu gosto muito da dona Geralda. Vocês entrariam em algum reality show? Qual que seria a postura de vocês lá dentro? Eu faria uma pessoa húngara. Eu acho que o internacional, a pessoa de fora, ela tende a trazer um pouco mais de empatia e fofura. Gente, o Diogo caiu? Cadê ele? Perdi o sinal, é. Invadiu uma outra casa aqui. Não sei se o dono tá nela. A gente pode seguir? Você tá correndo risco aí? Ah, um pouquinho, né? Mas a minha vida inteira eu corri risco.